A Fernandinha está aqui do meu lado, a gente se conhece há muitos carnavais já, inclusive no de Salvador, que ela conheceu o marido dela. Não conheci, não. Já conhecia? Não. Conheci nove anos antes. Mas lá que vocês se reencontraram, né? Aí sim. Mas ela é nossa freguesa há muito tempo, né, Fer? Muito tempo, há muito tempo. Muito, muitos carnavais. Muito carnavais em Salvador. Primeiro nosso, nossa Pucay. É verdade. Primeiro carnaval meu como embaixadora. É muita informação. E o primeiro carnaval que você amusa do Snapchat, né? É que ela me segue, por isso que eu estava falando isso. Mas é verdade, você tem feito um sucesso tremendo no Snap. Como é que começou isso? Cara, eu nem tinha Snap, mas a Julia Faria, uma amigona minha, falou, pelo amor de Deus, você tem que ter. Eu falei, eu não vou saber o que falar, eu não tenho assunto. Ela, você vai achar assunto. E realmente achei assunto, é muito gostoso. Porque no Snap você mostra quem você realmente é. Então a quantidade de gente que me encontra na rua e fala, cara, você é tipo a minha amiga. A gente dorme junto, a gente acorda junto. Eu falo, então me dá um abraço, sabe? É uma coisa muito próxima. E eu gosto muito disso. Meu passado não me condena, a minha peça, ela foi inventada justamente pra aumentar a proximidade com o público. Como se a peça fosse uma extensão da rede social. Pra justamente mostrar pras pessoas que o artista não é um artista somente, ele é um ser humano. Que sofre, que tem problema. Tem problema na casa da pessoa, tá em filtração na piscina, eu sei tudo. Ela sabe tudo na minha vida. Entendeu? E aí a pessoa te encontra e fala, cara, você é gente como a gente. Isso que é o mais legal, é você se aproximar das pessoas. E o Tiaguinho gosta que você faz o Snap ou ele é meio contra assim? Ele já tá mais viciado do que eu. Ele faz diário. Oi, cheguei no hotel. Oi, tomei banho. Oi, tô indo pro show. Ele tá muito viciado, ele tá maravilhoso. Tiago, você tem que dar umas aulas aqui com a Fernanda, porque o senhor tá meio sem graça, viu? Agora, eu também queria muito ver se essa perna aqui que sobe a escada o dia inteiro é dura. Ó, é dura. Você subiu quantos degraus hoje? Hoje nenhum. Ontem foram 200 andares. Caramba, Fê. Como é que você tem pique pra tudo isso? Eu tava vendo The Voice Kids. Aquelas crianças cantando e eu subindo, eu cantando, subindo. E eu, gente, quando acabou eu falei, olha, nem vim passar. Ah, eles são muito fofos. Eu amo. Sou suspeita, né? Apresentei um The Voice. Sou louca pelo projeto. Amo aquela equipe. Amo aquelas pessoas. Então, eu paro mesmo pra ver. Prestigio. E fiquei vendo tanto que subi 200 andares. Agora, falando em carnaval, tem alguma musa, rainha que você viu nos desfiles e você fala Putz, eu queria ter o corpo dela. Ou essa foi demais? Eu quero ser a Cláudia Raia quando crescer, com essa animação, esse corpo, essa alegria, essa sabedoria, essa jovialidade, esse amor pela vida que ela tem. Ela é minha mãe, né? Ela é minha mãe de coração. Então, eu quero muito ser como ela quando crescer. Alegria já tem, gente, não é? Ela costuma dizer que a gente tem o chip da alegria. A gente tem o chip interno da alegria. São pessoas que são alegres e loucas. É, não sei. Eu acho que eu tenho uma gratidão muito grande pela vida. E acho que quando você é muito grato a tudo de bom que te acontece, você carrega uma alegria que é inerente. Naturalmente, você é alegre e feliz e fala besteira. E porque realmente minha vida é muito boa. Então, eu não tenho motivo pra ser triste, pra ter mau humor. Claro que toda pessoa, às vezes, tem um dia mais ou menos, acontece alguma coisa. Mas eu quero sempre ser sempre feliz. Porque acho que essa é a minha essência. Então, vamos distribuir muita alegria aqui no Camarote Key. Vamos sambar! Sambar, muita alegria, falar muita besteira. Da risada é carnaval, gente. Beijo! Tchau, tchau, tchau.